A seca prolongada que castiga o sertanejo, este ano está mostrando uma imagem assustadora. O rei do Baião dizia em uma de suas canções que o Mandacaru, o símbolo do Nordeste, era um sinal de que a chuva chegaria ao sertão, mas infelizmente não veio e está maltratando muitos sertanejos. Toda menina que enjoa da boneca, assinar que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão. Mas nem todos sofrem tanto com a estiagem. Graças às novas tecnologias, a imagem tradicional da seca está sendo modificada e dando espaço a pomares de frutas que são produzidas e comercializadas na região de Cajazeiras. O padre Francivaldo, que é idealizador do projeto Fazer e que auxilia os produtores no cultivo das plantações, disse que o desejo de desenvolver este tipo de agricultura surgiu após ele fazer uma visita ao país israelense, que é um bom exemplo de que, mesmo no deserto, o homem é capaz de produzir. O segredo é a obstinação. Diante da crise, o homem tem que se fazer mais forte para superar a crise e mostrar competência, resultado. O homem de fé é aquele que torna presente tudo o que é possível num momento difícil. E aqui nós vivemos um projeto de fé, de esperança, de apostas no Brasil, no Nordeste, e acima de tudo no sertanejo, numa filosofia diferente. O trabalho gera dignidade, gera cidadania e acima de tudo, gera um novo homem. Um novo homem é resultado do trabalho, trabalho digno e acima de tudo sofrido. Padre, quais as frutas que o senhor produz aqui? Manga, acerola, graviola, goiaba, maracujá, cajou e mamão. E outras frutas com quantidade menor, mas enfim, nós produzimos uma média de 9 a 10 qualidade de frutas. Uma parte dessas frutas já são beneficiadas, transformadas em polpa, num momento de forma artesanal, através da agricultura familiar com um grupo de produtores. E provavelmente a partir de 2016, já era uma escala maior de industrialização. Em uma época como a atual, com o consumidor cada vez mais preocupado com a origem dos produtos, O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae tem realizado várias capacitações para os agricultores, para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Felizmente a fazenda já vingou com o padre, tem despontado como referência na questão de convivência com o seminário. Ou seja, a gente hoje, com todas as tecnologias existentes, com a questão de eficiência de irrigação, mesmo nessa situação que nós estamos passando, temos condições de trabalhar com fruticultura irrigada, com o sistema de irrigação localizado. Nós estamos numa situação momentânea. Sabemos que mesmo por estar numa situação, numa região semiárida, a gente tem alternativas. E a fazenda já vingou é um exemplo. Nós estamos numa área altamente e extremamente seca, onde se produz fruticultura e se produz bem. Desde que tenha sido conhecimento e que se faça as coisas corretamente. Cajazeiras é um exemplo de que mesmo na seca, o homem é capaz de inovar e driblar os obstáculos impostos pela natureza. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar não dá, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar